Agora é hora de dar uma passada nas ocorrências da região no Giro de Notícias. A Polícia Civil concluiu o sexto inquérito da Operação Era em Uruçanga, indiciando um vereador por crimes de peculato, advocacia administrativa e desobediência por decisão judicial. Antes, ele já respondia por posse regular de arma, peculato culposo e fraude processual. Ele está afastado das funções desde o dia 13 de dezembro. O vereador ainda é alvo de outras investigações, que apuram crimes contra o meio ambiente, extravio de documentos públicos, associação criminosa e ameaça contra a fiscal da Fundação Ambiental de Uruçanga. Um acidente entre um carro e um cavalo foi registrado na madrugada de hoje, na SC443, em Sangão. A caroneira foi encaminhada ao hospital, mas sem ferimentos graves. O motorista recusou o atendimento. Já o animal morreu no local. Na noite de ontem, um veículo atingiu dois postes de energia na rua Líbano José Gomes, no bairro Mina União, em Criciúma. Os postes ficaram caídos sobre o carro e sobre a via, e o condutor fugiu do local. Não houve desabastecimento de energia. Não houve desabastecimento de energia.